Eu sofri por tudo que eu senti Eu chorei por tudo que eu ouvi Me cansei de procurar respostas E deixei a vida me levar Mergulhei numa grande cachoeira Me limpei de tanta poeira Renovei todos os meus sentidos Me inflei das minhas emoções Chorei Mas eu senti uma brisa me tocar Pude ver o novo sol raiar Despertei todos os meus sentidos Renasci Mergulhei numa grande cachoeira Me limpei de tanta poeira Removei todos os meus sentidos Renasci Eu sofri por tudo que eu senti Eu chorei por tudo que eu ouvi Me cansei de procurar respostas E deixei a vida me levar Mergulhei numa grande cachoeira Me limpei de tanta poeira Renovei todos os meus sentidos Me inflei das minhas emoções Chorei Chorei Mas eu senti uma brisa me tocar Pude ver o novo sol raiar Despertei todos os meus sentidos Renasci Mergulhei numa grande cachoeira Me limpei de tanta poeira Me limpei de tanta poeira Renovei todos os meus sentidos Renasci Mas eu senti uma brisa me tocar Pude ver o novo sol raiar Despertei Despertei todos os meus sentidos Despertei todos os meus sentidos Mergulhei numa grande cachoeira Mergulhei numa grande cachoeira Me limpei de tanta poeira Me limpei de tanta poeira Me limpei de tanta poeira Renovei todos os meus sentidos Renasci Eu senti uma brisa me tocar Pude ver o novo sol raiar Despertei todos os meus sentidos Renasci Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto